Qual o tema de hoje? Santidade, né? Santidade. O que é santidade? Santidade pode ser traduzido como dedicação a Deus. Uma pessoa que busca a santidade, é uma pessoa que se dedica a buscar a Deus, se afastando do pecado. Todo crente é chamado a viver em santidade. A andar em santidade. A santificação é um processo na vida do cristão, ou seja, nunca acaba. Todo dia, todo momento, toda semana, todo mês, santificação, santidade. Então, aqui nós lemos o texto de hoje, o texto de hoje de 1 Coríntios, o texto fala que nós somos santuário do Espírito Santo, ou templo do Espírito Santo, ou casa do Espírito Santo. Ou seja, se ele habita em você, você vai precisar tirar o que não é dele. Se o Espírito Santo mora na sua casa, que é o seu corpo, você não vai poder conviver entre santidade e o pecado. Então, quando a gente tem o Espírito Santo morando, a gente tem que fazer uma limpeza, jogar coisas fora, coisas velhas, limpar lugares da nossa casa. Precisamos jogar luz na casa, ventilar a casa. Ou seja, isso eu estou falando de uma casa normal, comum, um lar. Mas vamos pensar em nossa casa, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Tem um versículo na Bíblia que eu acho muito bonito, que está lá em Hebreus 12, 14. Vamos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, o pecado oposto da santificação, a virtude é santidade, o pecado oposto é a luxúria. O que é a luxúria? É as tentações do sexo, do corpo, o uso indevido do corpo, da imoralidade, da fornicação, do adultério. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa santidade do corpo. A batalha de todo homem. Esse é um livro, é um livro sobre as lutas sexuais de um homem. A batalha de todo homem. O pastor Jeremias Pereira, ele fala de uma ilustração que eu acho muito interessante. Que ele diz que se tivesse uma sirena na sua cabeça, e toda vez que aparecesse uma mulher bonita e ele olhasse, aquela sirena e tocasse, ele ficaria envergonhado. Ainda bem que ninguém tem uma sirena na cabeça, e a gente disfarça bem. Mas é uma batalha de todos nós. É uma batalha de todos nós. Todos nós aqui, homens, temos uma batalha nessa área. Nós lutamos com os nossos olhos. E se você luta, você é normal. No seu corpo está tudo legal. É assim. O homem, a vida, o homem é estimulado pelos olhos. E ele tem a tendência de querer observar, de ver. Mas é claro que um homem cristão, ele não vai se deixar levar pelo que os olhos querem ver. Já falei aqui, tem uns homens sem Deus, que o cara é tão viciado no olhar, que passa uma mulher do lado dele, e ele olha tanto que ele quase quebra o pescoço, tanto que ele pode olhar para trás, que é a mulher que passou. E se ele está do lado da esposa, a esposa dá um peteleco na orelha dele ainda. É um vício. Que tem que ser controlado. Tem que ser administrado, domínio próprio. O pastor Cláudio Duarte, conta uma história cheia interessante. O pastor Cláudio Duarte, ele diz que uma vez uma irmã pediu, uma irmã da igreja pediu para ele que orasse pelo marido. Porque disse que no marido tinha um espírito de prostituição. E aí, quando a irmã levantou o braço, assim, para orar, os cabelos, assim, da irmã, tudo aparecendo, assim, os cabelos do sovaco. Aí o pastor Cláudio falou assim, o marido não tem espírito de prostituição, não. Ele tem um espírito, falta um espírito de higiene na mulher. Então, ou seja, o homem é pelo olhar. Se ele tem uma mulher em casa também, calma que eu vou falar com as mulheres depois, gente. Calma, mulherada. Então, se ele também tem em casa, diz o pastor Cláudio Duarte, não sou eu não, Cláudio Duarte. Que se em casa a própria mulher dele não está se dedicando, higienizada, é um risco que ela está deixando ao seu esposo. Então, irmãos, é claro que todo homem, não estou dizendo que está certo, o adultero, nada disso. Mas estou querendo destacar nessa ilustração que o homem tem uma tendência aos olhos. Que ele tem uma tendência ao visual. E que ele olha, ele observa. E isso é uma batalha que ele tem, todo homem tem na sua vida. Se você não vigiar, se você não se esforçar, você vai ser um escravo, sim, de vídeos eróticos, de pornografia. Você vai ser, porque você vai se deixar levar, vai se entregar, vai se render a essa batalha visual. Então, é uma luta que os homens travam. Mas não só os homens, as mulheres também, elas também tem uma batalha na área da sexualidade. A batalha de toda mulher, é o nome de um outro livro. Só que a mulher, diz os estudiosos, que enquanto o homem, a batalha dele começa nos olhos, a batalha da mulher começa no emocional, no coração dela. Então, ele vai dizer que, enquanto o homem deve proteger os seus olhos, para ter integridade sexual, as mulheres tem que proteger as suas emoções. Para também estar íntegra sexualmente. Ou seja, a batalha da mulher, pela integridade sexual e emocional. Então, até tem uma frase nesse livro, que fala assim, Por isso que dizem que os homens dão amor para conseguir o sexo, e as mulheres dão sexo para obter amor. Então, outra frase do livro, os homens são capazes de entregar o corpo a uma parceira, sem necessidade de envolvimento emocional. Mulher não. A mulher primeiro é dada às emoções, para então se ligar ao seu corpo. Então, são batalhas diferentes. São lutas diferentes, são travados, desafios diferentes. Outra frase, no momento que uma mulher chega a ter um caso sexual, com certeza já começou no plano emocional. Então, gente, são diferentes, homens e mulheres, mas tem batalhas aí sendo travadas, tem emoções, tem elogios que uma mulher recebe, tem cantadas, tem presentes, tem envolvimento emocional por trás de um ato de adultério, outras coisas mais. Então, é importante que a gente entenda que todos nós batalhamos nessa área. Inclusive, também tem um outro livro, que é a Batalha de Todo Adolescente. É uma série de livros, que cada livro vai falando sobre as dificuldades de cada área. E nesse livro que fala da Batalha de Adolescente, fala que os adolescentes também travam uma batalha nessa área, da sexualidade, né? Os hormônios. Quando a psicologia fala do desenvolvimento sexual, Freud, ele vai falando das áreas de desenvolvimento, tem uma área chamada latência, que fica meio estacionado ali a sexualidade. Então, você fala para o, por exemplo, meu filho Samuel, eu falo, Samuel, quem é a sua namorada? Deus me livre, pai. Que namorada? Nem pensa nisso. Então, é chamado um período de latência, onde há a dormência dos desirros. Só que depois disso, irmãos, volta tudo de novo. Então, quem tem filho aí com 11, 12, depende de cada pessoa, 13, 14, 15, gente, os hormônios não são convertidos, tá? Eles estão a mil por hora. Mil por hora. Então, essa é a batalha de todo adolescente, né? E os filhos estão aí lutando também nessa área, lutando com conteúdo erótico, lutando com conversas na escola, estão lutando com muitas coisas, estão lutando pela fé, né? E eles precisam entender, né? Que essa é uma batalha deles também. Que eles precisam se consagrar, viver em santidade, dedicar a sua vida, os melhores tempos da sua vida, né? A Deus. Gente, olha, é interessante que essa questão da sexualidade é um tema muito pesado, né? Muito pesado. Eu estou repetindo algumas coisas que eu já fiz na outra pregação, mas de propósito. porque esse assunto, ele é tão importante para a igreja, né? Que se eu puder uma vez por ano falar sobre isso aqui, não é muito. É um assunto extremamente necessário. Parece que o cristão tem amnésia, esquece tudo que é pregação na semana que vem. Então, a gente vive uma indústria do erótico, uma indústria do... Você assiste uma propaganda de televisão, tem uma venda de uma cerveja com uma mulher seminua. Você assiste uma novela, eu fico admirado com as novelas, alguns segundos de uma cena é um beijo. Passa um segundo, é um beijo. Um segundo, é um beijo. Um segundo, é um beijo. Aí tem uma criancinha de cinco anos pegando a bonequinha assim, lambendo a boneca. Você fala, meu Deus, com quem meu filho está aprendendo isso? Você tem dúvida que é com a novela? Então, a gente vive nessa sociedade sensualizada. Você pega uma revista, revista qualquer, você pega ali uma revista, sei lá, de carro, de moda, veja, sei lá o que mais, você vai passando, você vai ver. Vai ver erotização, sensualidade. Você vê aquilo ali, exposta numa revista popular, uma revista política, uma revista de automóveis. Então, a sociedade, ela está sempre envolvendo essas questões e a gente está nessa batalha. Vontade de ver, você está vendo aquela revista de carro, aí você passa naquela foto, você fala, vê ou não vê? Vira a página, vai embora, continua. É assim, é uma constante luta, você abre um e-mail, uma página de um e-mail, hot e-mail, aí tem lá as notícias, tem convites ali de você acessar os ensaios sensuais. Na sua tela ali, acessa aqui o ensaio sensual, de fulano, de tal, ciclano, tem até de homem já hoje também, né? Tem de tudo. Então, esse mundo, irmãos, é um mundo erotizado, é um mundo sensual e nós estamos batalhando, estamos buscando viver em santidade. Os grupos de WhatsApp, grupo de WhatsApp, aí você está lá no grupo, o seu parente, o seu primo, o seu tio, sei lá quem, o seu vizinho, amigo, manda lá um vídeo, né? Aí o pessoal está brincando que a maioria é o gemidão, né? O que é o gemidão? Você abre o vídeo, começa a gemer no meio do vídeo lá, né? Aí você faz o quê? Você sai do grupo? Você fala assim, eu vou sair do grupo. Aí você fala, você não gosta da fruta, não? Você é o quê? Você não gosta da fruta? Se você se nega a ver um conteúdo erótico, eles acham que a gente é gay. Aí você fala, não, eu sou cristão. Então, a gente está nesse mundo tão erotizado, tão banal, que acha que isso é algo comum, é algo normal. Você vai na casa de pessoas, hoje não tem mais isso, mas mulheres que compravam a revista Playboy para os seus maridos. Eu já vi isso. A mulher autorizava o marido em casa a ter uma coleção da revista Playboy. Eu acho que ela faliu a Playboy, né? com a invenção da internet. Mas saiu da banca e foi para os dados móveis. Estão aí rodando nos celulares. Há milhões, há milhares. Então, gente, é um assunto muito forte, muito importante. Você tem que decidir. Se você sai daquele grupo, se você opta pela santidade, que lado você está, ou se você quer alimentar a sua visão com aquele conteúdo. Então, são coisas, assim, muito importantes para a gente estar refletindo, estar pensando, decidindo. Talvez aqui tenha pessoas que têm problema nessa área. É tempo de você decidir-se pela santidade. Outra coisa, filmes, né? A gente vê ver filmes com uma temática sensual, né? Com temáticas eróticas, incentivando, né? Cenas picantes. Você assiste um programa de domingo à tarde na televisão. Quem não lembra daquela banheira do Gugu? Né? Meu Deus do céu, gente. Eu fico imaginando as mulheres assistindo aquele negócio lá. Será que a mulherada não desligava a televisão naquela época? Né? Ah, normal. Né? As bailarinas do Faustão, tudo pelado lá no fundo, né? Com as roupicas, né? Então, tudo é normal. Tudo vai ficando comum. Tudo vai se tornando, né? Você imagina se eu passasse aqui na televisão aquela propaganda do carnaval, né? na tela da TV no meio. Iam me disciplinar, não é? Os presbíteros, os diálogos iam reunir e disciplinar o pastor. Agora, se na sua casa passa aquele negócio, na casa é normal, o que que na igreja? Né? Essa é uma reflexão. Né? Por que que em casa a televisão está ligada e passando tanta coisa? Não, na igreja não pode falar disso. esse é um assunto não pode comentar na igreja dessas coisas. Né? Não estou dizendo que os presbíteros de águia são só uma brincadeira. É só uma ilustração de como a gente pode refletir do que a gente está assistindo em casa. E eu nunca faria isso com vocês, nunca colocaria também uma imagem sensual para, especialmente por aquelas pessoas que têm dificuldade nessa área. Então, gente, está aí as músicas, você pega as letras das músicas hoje, tem letras totalmente sensuais, picantes, falando de uma relação, baixando a saia, não sei o que, não sei o que, é isso. Né? E como que a gente vive nesse mundo? O que a gente faz? Santidade. Né? Desliga o som, muda de música, muda de programa, vai assistir outro filme, né? É assim que a gente vai lutando pela santidade, sai daquele grupo de WhatsApp, assim que a gente vai, em santidade. Até videogame, né? Até videogame, você vê a ideia, né? De, de mulheres, venda de mulheres, tinha jogos, tem jogos de videogame, que incentivam, né? Essa ideia da, da, dos olhos, né? incentivando, o consumo. O que que está escrito na tela? Ele viu Deus que tudo era bom. Não era tudo isso aqui que eu estou falando? Não. Eu estou no texto de Gênesis, capítulo 1, 31. Quando Deus cria Adão e cria Eva, Ele diz assim, eu fiz tudo e tudo é muito bom. Inclusive as partes sexuais. Tudo é muito bom. Deus criou o ser humano perfeito, diz Eclesiastes, mas ele se meteu em muita confusão. Então, Deus, tudo é bom, tudo é bonito para Deus. Deus tem um alto conceito da sexualidade humana. O corpo não é um trapo imundo, não. O corpo não é uma fonte de pecado, não. O corpo nada disso. A Bíblia fala tanto de sexualidade, que a Bíblia fala de um livro chamado Cântico dos Cânticos, que é um livro de um casal. E é interessante que a turma quer cantar para Deus esse livro, né? Eu acho interessante. Deus, os teus seios são como duas gazelas saltitantes. Como que canta Cantares para Deus? Eu não consigo entender. Cantares não é um livro, para cantar para Deus. Cantares é um livro para cantar para a esposa, para o esposo. É um livro de amor. É um livro que celebra o casamento, celebra o matrimônio, é um livro que celebra a relação sexual. O livro de Cantares fala de coisas ali relacionadas a um casal. É claro que está um pouco ultrapassado alguns elogios, né? Ô minha mulher, os teus olhos são como duas pombas, né? O seu nariz é como o monte do marfim. É um negócio assim, meio... Será que não tem um elogio, pastor? Pega na linguagem de hoje, deve estar diferente lá. Estou falando da Almeida, né? Mas naquela época era um elogio para a mulher e para o homem. Então, o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, é um livro que celebra o matrimônio, o casamento e a vida sexual do casal. É claro que no decorrer da história, no decorrer da história, a igreja da época começou a dizer que tudo era errado, inclusive a relação no matrimônio. Hoje, tem igrejas que proíbem, inclusive, métodos anticoncepcionais dentro do casamento. E proíbem, não. É só para procriação. Vamos ter filho, né? É por isso que a turma antigamente tinha 12 filhos, 15 filhos, né? Coitadas, né? Então, não é isso que Deus tem o propósito, não. Igrejas aí ensinam que, e estou falando sério, gente, tem igreja que ensina hoje, 2019, tem igrejas que ensinam que o Espírito Santo deixa o quarto quando o casal, o casamento, se unem sexualmente. O Espírito Santo sai do quarto. Já contei essa história, uma vez pegaram um homem em cima de uma casa que encontra o pastor Silmar Coelho, espiando, a mãe dele tomar banho. Pega, pega, quem que era? Era o pai dele. O pai dele, o sonho do pai dele era ver a mulher dele tomar banho. A mulher! Não podia, não podia ver. Então, gente, a gente precisa o quê? Ter um equilíbrio. um equilíbrio saudável. Richard Foster disse assim, ó, o sexo é como um grande rio, rico, profundo e bom, enquanto se mantiver dentro do seu leito apropriado. No momento em que o rio ultrapassar suas margens, torna-se destrutivo. Vamos ler juntos que essa frase tem muita coisa para a gente aprender. Vamos lá? O sexo é como um grande rio, rico, profundo e bom, enquanto se mantiver dentro do seu leito apropriado. No momento em que o rio ultrapassar suas margens, torna-se destrutivo. Ou seja, há um ambiente saudável da sexualidade humana que é o casamento. Dentro do casamento, a sexualidade é celebrada. É uma benção. é uma forma de alegria. Goza a vida com a mulher da tua mocidade, diz a Bíblia. Ótimo, é benção. Só que a gente tem que encontrar esse equilíbrio porque ao mesmo tempo que esse rio ultrapassa as margens, ele vai fazer destruição. Então quando a gente vive numa sociedade sensualizada, erotizada, quando temos adolescentes já vivendo uma vida sexual ativa, quando a gente vive os vícios da pornografia, então ali já está esse rio ultrapassando as suas margens. E aí vem os problemas. Aí vem as dificuldades. E aí vem as consequências. Uma só carne. Esse é um princípio na Bíblia muito importante, gente. O princípio de uma só carne. Esse princípio é o nosso texto de hoje, que é a primeira Coríntios 6, o verso 16 a 20, que diz assim, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne. Pessoal, deixa eu tentar mais uma vez explicar esse assunto aqui para vocês. Talvez tenha alguém ainda que não entendeu. Quando você se une sexualmente com alguém, você está unindo as vidas. Você está unindo em uma só carne. Ah, pastor, mas eu não sou casado no papel. O apóstolo Paulo está dizendo aquele que se une a uma prostituta, forma um corpo com ela, porque como se diz, serão os dois uma só carne. Ou seja, gente, Paulo está nos ensinando aqui, que a relação sexual não é simplesmente algo passageiro, algo depois de uma balada, não. O que ele está dizendo é que o ato sexual é um ato de união de vidas, de uma só carne. Ah, mas eu não casei, já está casado. uma só carne. O ato sexual é o envolvimento de duas pessoas que, querendo elas ou não, estão fazendo algo ali espiritual. Se nós entendêssemos isso, gente, o princípio de uma só carne, então quando uma pessoa adultera, quando a pessoa trai o seu marido, a sua mulher, ele está se unindo uma só carne com uma outra pessoa. Isso é casamento para Deus, não é somente um prazer carnal ou alguns momentos, não, é uma união de alma, de vida. É uma só carne. E esse conceito também serve para os solteiros, porque a Bíblia está muito além da preocupação de gravidez não planejada, de doenças sexualmente transmissíveis. A Bíblia está dizendo para nós, para os solteiros, que o envolvimento sexual está unindo duas vidas, está casando duas pessoas. É importante o casamento civil? Sim, claro, mas a união sexual já está unindo vocês dois em uma só carne. Eu penso que se a gente entendesse esse princípio, a gente pensaria mais vezes, antes antes de cair nos pecados sexuais. De pensar que nós estamos casando com alguém naquela noite, naquela cama. É muito importante o princípio de uma só carne. Uma outra, uma outra, um assunto importante aqui nessa noite, é o que Jesus Cristo disse em Mateus 5, 28. Vamos ler lá? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus está dizendo que a pureza começa pelos olhos, e se você então tiver uma intenção impura, você já está adulterando, ou seja, não espere chegar numa cama de adultério, você já tem que colocar os seus olhos em Cristo, pensar nas coisas do alto, fuja das tentações dos olhos, porque se você estiver olhando, você já está indo para o ato, porque tudo começa com os olhos, gente, eu falo assim, a pessoa fala, vou assaltar um banco, como que ela decidiu? Ela passou e olhou alguma coisa ali, os olhos cobiçaram, então, se a gente vigiar os nossos olhos, estamos livres do adultério, é isso que Jesus está dizendo, provérbios 2720, diz que o inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem, vamos falar um pouco de pornografia, hoje, estamos aí na era digital, e tem muitas pessoas que têm se deixado levar por chats, em frente do computador, nas madrugadas, sites, irmãos, irmãs, temos que cuidar dos nossos olhos, Jesus falou assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, não é porque dizem que é normal que você entende que é normal, não, a Bíblia diz que não é normal, que a gente tem que vigiar, gente, pornografia, acesso a conteúdos, essas coisas são uma distorção da sexualidade, esse material nasce de uma fantasia, de sessões fotográficas em estúdio, em recursos gráficos de Photoshop, e aí você olha para tua esposa, ela já está com aquela celulite, você olha para o seu marido, aquela barriguinha já está ali, e aí você olha para aquela imagem no computador, você fala assim, eu fico a do computador, irmãos, isso aí isso aí é uma fantasia, isso aí é uma mentira, isso aí é uma enganação, não é realidade, isso aí, o mundo real é uma mistura de ternura e mal-álito, de perfume e suor, não é simplesmente aquelas imagens construídas em programas, irmãos, eu queria que você pensasse, se tiver pessoas aqui nessa noite, eu sei que tem, pessoas viciadas em pornografia, eu gostaria que você pensasse nessa área da sua vida hoje à noite, eu quero orar por você nesse culto de hoje, para que Deus te dê libertação dessa área da sua vida, porque, irmãos, é viciante a pornografia, a pessoa fala, quando eu casar eu paro, e ela está casada e ainda continua viciada naquilo, e eu no auditório que eu tenho aqui de mais talvez 200 pessoas, com certeza pessoas lutam nessa área da vida, não estou aqui fazendo nenhuma profecia, é uma simples realidade, da batalha de todo homem, e eu creio com a graça de Deus que a gente pode vencer isso, amém? Amém homens? Eu creio que a gente pode vencer, que a gente pode não olhar, que a gente pode mudar de site, que a gente pode virar a página, eu creio que a gente pode fazer isso, com a graça de Deus. Irmãos, eu estou indo para o final dessa mensagem, mas eu queria falar um pouquinho da Bíblia com vocês, no sentido de pessoas que lutavam nessa área, o que está escrito lá? O antigo e sério problema da imoralidade sexual, esse tema irmãos, é muito antigo, as pessoas lutam nessa área, não é de agora não, é uma batalha antiga, e eu vou tentar aqui ser rápido, citando alguns exemplos da Bíblia, para você ver o quanto a Bíblia fala de imoralidade sexual, eu começo aqui com a vida de Abraão e Sara, quando Abraão estava já velho, Sara velha, e Sara faz uma proposta indecente, Sara fala assim, tenha uma relação com a minha escrava, tenha uma relação com a minha escrava, e tenha um filho com ela, e Abraão diz a Bíblia, consentiu, ele podia ter dito, está louca Sara, está maluca, você é minha esposa, eu não vou ter uma relação com a minha escrava, Deus é Deus de promessa, Deus de milagre, se ele falou que vai dar um filho, ele vai dar, mas Abraão teve relação com a escrava, e a escrava engravidou, e aquilo foi um problema, na vida de Abraão e de Sara, foi o nascimento de Ismael, nós temos também ali, ainda no livro de Gênesis, um relato, quando os anjos visitam Sodoma e Gomorra, anjos, visitam Sodoma e Gomorra, anjos, olha o que os homens daquela cidade queriam fazer com os anjos, vamos ler lá, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa, trazem-os para fora, a nós para que abusemos deles, abusemos deles, essa história, é a história de que os anjos foram visitar Sodoma e Gomorra, e quando eles chegaram naquela cidade, os homens daquela cidade, interessante que fala ali, moços e velhos, eles queriam abusar dos anjos, queriam ter uma relação sexual com os anjos, por isso que a cidade Sodoma e Gomorra é considerado como a cidade vil, das maiores loucuras, aqueles homens queriam abusar dos anjos, eram os Sodomitas, e a Bíblia diz que Deus enviou o fogo e destruiu aquela cidade, como uma bomba atômica, destrói uma cidade, não sobrou nada, e ali o único que saiu daquela cidade foi Ló, a mulher de Ló, que ficou pelo caminho, e as filhas de Ló, só que diz a Bíblia que a mulher de Ló fez o que? Olhou para trás, virou uma estátua de sal, por que que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava lá naquela cidade, né? A mulher de Ló amava aquele lugar chamado Sodoma, Gomorra, aquela mulher não conseguia romper com os vícios do passado, e tem gente que não consegue romper com vícios sexuais do seu passado, agora já aceitou Jesus, agora já é cristão, mas não consegue romper, congrega na igreja, e não consegue romper, é que nem a mulher de Ló, fica olhando para trás, fica no meio do caminho, entre Cristo e Sodoma, ela era escrava do pecado, e eu queria falar uma coisa para vocês aqui que eu acho muito forte sobre o pecado, gente, olha algumas características do pecado, primeiro lugar, o pecado é o que? O pecado é irracional, me fala uma coisa, você acha que em sã consciência, um homem adultera? em sã consciência, uma mulher adultera? Não, se ele pensasse na família, se ele pensasse nos filhos, até mesmo no prejuízo financeiro que é um divórcio, pecado irracional, gente, uma pessoa que usa droga, ela fuma um cigarro, maconha, droga, e se embriaga, você acha que isso é racional? Você que está destruindo o seu pulmão, está destruindo o seu corpo, aquele maldito, aquele narguile, você passa na rua aí, lojas espalhadas na cidade, fica fumando aquele trem, narguile, soltando aquela fumaça, está destruindo o corpo, o pecado é irracional, aqueles homens eram, eles queriam abusar dos anjos, é irracional, o que mais? O pecado é o que? O pecado é enganado, enganoso, a Bíblia fala assim, exortai-vos mutuamente, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, o pecado é o engano, gente, é o engano, mas ele é mais, o pecado é endurecedor, o que é endurecedor? A pessoa vai se endurecendo, você fala assim para ela, cara, isso está errado, não incomoda mais, ele se anestesia, o pai chama atenção, o pastor chama atenção, os amigos chamam atenção, enfim, o líder da célula, não importa, mas o coração dele é endurecido, é endurecido pelo pecado, o pecado também ele é escravizador, João 8, 34, fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é como se o pecado estivesse montado nas suas costas, a pessoa que está distante de Deus, está escrava do pecado, escrava gente, é escravo, não tem força para sair desse vício, o pecado o que mais que ele é? Degradante gente, o que é degradante? O que leva uma moça tão bonita a se prostituir, vender o seu corpo, colocar uma roupa por uma zona de meretrizes, é degradante, é jogar o nome da sua família na lama, homens que pegam seus carros e visitam esses lugares de prostituição, é uma degradação moral, é um ambiente sujo, é um ambiente que não é higiênico, é um ambiente escuro, cheio de doenças, o pecado é degradante, transforma o ser humano em um porco, numa lama, transforma pessoas racionais em animais irracionais, e o pecado por último é o que? Pervertido, ele não é bonitinho, nem divertido, é pervertido, a Bíblia diz em Romanos que é sobremaneira, maligno, é pervertido, esse mundo é um mundo pervertido, as mulheres que vivem num mundo de prostituição, você não sabe o sofrimento que elas têm no coração, são uma mercadoria, são escravas do dinheiro, é um mundo pervertido, depravado, é feio, é vil, quando você anda num ambiente desse, por exemplo, quando você vai numa rua em São Paulo ali, o centro de São Paulo, você vê o peso do pecado ali naquela cidade, você vê aquelas casas mal iluminadas, só de passar na frente já dá um sentimento ruim, e você sabe que aquilo ali é lugar de perversidade, de prostituição, você passa na porta e já sente o mal estar, você fala que lugar pesado, que ambiente ruim, e as pessoas estão ali, escravas, nas correntes de Satanás, e se nós estamos sem Deus, nós vamos para esse lugar também. As filhas de Ló é um outro exemplo, você lembra que quando Ló saiu, a mulher de Ló olhou para trás, mas as filhas continuaram, e as filhas chegaram lá e disseram assim, o nosso pai, só tem nosso pai, a gente tem que agora ter geração, tem que ter filhos, o que elas pensam? Vamos dar bebida para o nosso pai, vamos embriagar ele, e vamos embebedar o nosso pai, vamos nos deitar com ele, ele vai nos dar filho, e a Bíblia diz que Ló nem percebeu o que fez naquela noite, talvez achava que era a esposa dele, tão embriagado que ele estava, então Ló foi pai e avó, e avô, né? Pai e avô dessas crianças, gente, a Bíblia está nos mostrando vários casos aqui da imoralidade sexual, isso não é novo, o ser humano luta com isso há muito tempo já, então não é algo fácil da gente vencer, agora passando bem rápido aqui, já citei José semana passada, sempre vai ter desde a história, gente adúltera, a mulher de Potifar era uma adúltera, ela deu em cima de José, ela cantou José, ela colocou uma roupa indecente, um decote, vem José, deita aqui José, desde o livro de Gênesis, tem gente adúltera na história, e essas pessoas estão perto de você ainda hoje, estão na faculdade, estão na academia, estão no trabalho, estão dizendo, vem, deita-te comigo, e você faz o que? Você deita? Ou você é a própria pessoa que está buscando cativar pessoas para a sua cama, você é homem, você é mulher, você é o próprio iniciador do adultério, reflita, temos o Sansão, hoje de manhã foi a aula sobre juízes, o que está escrito lá na tela? Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela, então você vê que a Bíblia tem vários casos, mostrando para nós que isso é uma coisa antiga, é uma luta, e você vê o resultado dessas pessoas são amargos, todos os casos que eu estou citando aqui na tela, tiveram consequências negativas, Abraão e Sara, veja o tamanho da consequência na vida deles, o problema que foi aquela criança, veja a Sodoma Gomorra destruída, veja as filhas de Ló, a tristeza que foi para o pai dela descobrir que era pai e avô, veja a sanção morto com os olhos vazados se suicidando no templo, esse é o fim irmãos da imoralidade sexual, a bíblia deixou registrado para nós isso aqui como um alerta, não como incentivo, um alerta, fuja da imoralidade sexual, diz Paulo, fuja, quando Paulo escreve uma carta ao seu jovem pastor Timóteo, ele diz sobre sexualidade, ele fala trata as mulheres como irmãs Timóteo, seja um padrão na pureza, ou seja, você vai ver o tempo todo a bíblia falando sobre as dificuldades da sexualidade humana, esse é um assunto de muita importância na bíblia, o que falar de Davi, que foi um excelente rei, mas que num caso, numa loucura, o caso da janela aberta, comete um adultério, e esse adultério vira um homicídio, e em primeira reis está o registro, vamos ler lá, porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o Eteu, senão, essa borracha na vida dele não apagou não, o que que foi Urias? Esposo de Betsego, então a vida de Davi foi ótima, abre parênteses, esquece Urias, esquece Betsego, que aí ele pisou na bola, então, ficou registrado, na vida de Davi, Salomão foi outro, que as mulheres, tinha mais de setecentas mulheres, Salomão nasceu do escândalo lá, de Davi e Betsego, foi o segundo filho desse casal, ele herdou esses traços do seu pai, bons e maus, a semelhança do seu pai, também, se arruinou por causa de mulheres, a gente fica pensando, quer viver numa casa, onde o pai tem um monte de mulher, ué, fazer igual, é, seguir, né, aquele mesmo procedimento, imagina o jantar na casa de Davi, né, esse é filho da fulana, aquele é filho da ciclana, aquele é filho de outro, Salomão é filho de Betseba, é assim, então, Salomão, diz a Bíblia que ele fez aliança com outros deuses, eu vou ler essa passagem aqui, talvez você já tenha até lido, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulher das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casei elas convosco, pois os perverteria o coração para seguir de seus deuses, se apegou Salomão pelo amor, tinha setecentas mulheres, princesas, trezentas concubinas e suas mulheres perverteram o coração, então gente, não pensa que você pai e você mãe, o seu exemplo está sendo lido em casa, Salomão cresceu nessa família, pensa que o seu testemunho fala mais do que suas palavras, e eu já vou encerrando, Aminon e Tamar, quem que é esse? É um filho de Davi, chamado Aminon, e uma outra filha de Davi e Tamar, só que as mães eram diferentes, diz a Bíblia que Aminon se apaixonou pela meio-irmã Tamar, mas era proibido essa união, esse casamento, porque eram meio-irmãos, e aí conhece uma pessoa chamada um amigo, uma víbora, Jonadab, Jonadab vai lá e fala, não ó, finge de doente, aí a mulher vai lá, ele agarra ela, ele abusa sexualmente dela, e diz a Bíblia que depois que ele abusou sexualmente dela, ele sentiu aversão, sabe o que é aversão? quando você come alguma coisa e depois tem nojo daquela comida, aversão, aversão sexual, queria tanto aquele sexo, depois que teve aversão àquela pessoa, aversão por ela e mandou ela embora, ela foi lançada como um lixo, ela foi estuprada pela força e foi expulsa pela força também do seu quarto, é um caso de moralidade sexual na Bíblia, e eu encerro falando das cartas de Paulo, olha o que Paulo fala em Mera Coríntios 5.1, aquela igreja de Coríntios, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como nem em mesa entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, Paulo está escrevendo para a igreja de Coríntios, ou seja, nós também, o antigo e sério problema da imoralidade sexual é a tão atual como antes é hoje, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus, améns,